Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém Que não me dissesse nada Não me perguntasse nada também Apesar dessa música ser escrita por Vander Lee Onde Deus Possa Me Ouvir Fez sua estreia para o mundo na voz da cantora Gal Costa em 2002 Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus Possa Me Ouvir E só ganharia vida na versão do compositor Anos depois, na gravação do seu primeiro DVD ao vivo Vander Lee contou em uma entrevista Que foi a própria Gal Costa que lhe pediu uma canção para ela gravar E o cantor que já estava ganhando reputação Por ter suas músicas tocadas por grandes artistas Revirou o seu baú de músicas E achou uma que ele tinha guardado há algum tempo Só quando Gal Costa me pediu música Que eu revirei lá o baú e encontrei essa música E nem era assim a que eu achava que ela fosse escolher Não, ela que me deu o dedo Essa música é maravilhosa, negão Vou gravá-la Com uma melodia agradável e sentimental A canção conquistou o público logo de cara E mostrou a força da poesia do cantor Que até então ainda não tinha despontado em carreira solo Mesmo com a boa recepção da música Vander afirmou que no início ele não gostava dessa música Tendo feito a melodia antes mesmo de lançar o seu primeiro CD Mas sem nunca ter registrado oficialmente essa canção em um disco Essa canção Eu não gostava dela, Locke Compose Eu tive dificuldades para gostar dessa música Ela foi aquela música que você chega na madrugada em casa Meio chapadão, escreve, joga num canto Grava ou esquece Eu estava esteticamente envolvido com outros interesses musicais E antes de eu gravar o primeiro CD Eu já havia feito essa música e não coloquei no primeiro Não coloquei no segundo Aí eu falei Será que essa música é bonita mesmo? Porque a gente nunca sabe Quem faz a música não sabe definitivamente Para mim ela não estava nem entre as dez mais Aí hoje é uma das minhas músicas mais tocadas Mais gravadas Todo mundo com ela gravada em vários estilos Vários gêneros Vários cantores Elba Ramalha acabou de fazer uma gravação Ele conta inclusive um trecho curioso De uma paquera que ele teve Onde ele tocou essa música para ela Uma vez eu queria arranjar uma namorada Aí eu saí com ela Logo depois que eu fiz essa música Tem um fato interessante Aí eu toquei onde Deus possa me ouvir A menina começou a chorar Ela teve uma convulsão de choro E não conseguiu parar de chorar mais não Perdi minha paquera Então foi com a escolha de Gal Costa E o sucesso da canção Entre o público e artistas Que percebeu seu potencial E finalmente admitiu Que foi ele que fez essa canção E como prova desse grande sucesso Onde Deus possa me ouvir Se tornou uma música de Vandely Com mais versões gravadas Por outros artistas Ganhando diversas interpretações Feitas nos mais variados estilos Entre tantos nomes que gravaram essa canção Vejam só Criaram sua própria versão da música Os gigantes como Elba Ramalho O Fagner Martinária O Padre Fábio de Mello E a canção também já foi gravada Em estilos como o samba E até mesmo o forró Nem o próprio cantor O Vandely Poderia imaginar que uma música Que no começo ele rejeitava Seria um tremendo sucesso Se você ficou até aqui Escreva a Vandely nos comentários Para eu saber que você Ficou até o final desse vídeo Eu leio todos os comentários Então já Se inscreva no canal Aperte no botãozinho gostei Tá bom? Obrigado E até o próximo vídeo Tá bom? Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL